As minorias vão para a rua, muita briga, muito velho, tudo que arcaico cai, Leda. Aliás, nos próximos 21, espero que nós duas estejamos aqui. Começa agora, um ano, em 2022, tudo o que aconteceu na época de 1700 na Revolução Francesa, sabe? Queda, queda de governos, queda de reinados, então, enfim, é uma loucura aí com o Plutão a partir de 2023 e já começa em 2022. Para o nosso Brasil, a gente vai ter aí muitos problemas sociais, muitos, 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 muitos. E o que você vai ver de gente na rua, na Paulista, fazendo isso, fazendo aquilo, greve? O emprego vai estar em alta, mas o principal do Brasil, na minha opinião, é que a partir de fevereiro já ele pode ser o epicentro da doença, do vírus. Como? O Brasil poderá ser o epicentro mundial do vírus, desse vírus maldito a partir de fevereiro. Pelo amor de Deus, o povo tem que saber disso, está na astrologia, não é o machismo, gente. Mas o povo insiste no carnaval, insiste no réveillon e pressiona os políticos, os políticos, por sua vez, como é um ano eleitoral. Estou vendo no Rio o Eduardo Paes pressionando o governador para ter réveillon, para ter carnaval. Poxa, entendeu? Eu não sei onde é que eles estão com a cabeça, eu não sei mesmo. É, o que acontece é a Holanda, está fechada... Parece aquele quadro do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, sabe? Mas a coisa é séria. Querem dinheiro, então querem carnaval, querem carnaval. A coisa é séria, ligada à saúde. O Brasil poderá ter também, como nunca teve, depois da AIDS, uma doença venérea, que aliás é mundial. Meu Deus. Pera, primeiro eu falo, depois eu falo, bom. É, pela astrologia, aí eu não vou explicar, não, aqui está lá, lá está cá, eu te mando. Assim, por que Saturno está ali, olha lá. Mas assim, o Brasil poderá, inclusive, ser bem sério essa doença venérea mundial, vai ser uma loucura também. O Covid, eu imploro, vai de fevereiro a abril, eu imploro para as pessoas terem um pouco de vergonha na cara e não saírem. A gente vai ter aí muita depressão, que já tem, né, Leda? Já está tendo muita depressão. Muita depressão, mas a juventude, os pais que tomem cuidado, que abram a porta do seu filho, não deixe trancado. Vai ter muito suicídio em falta de juvenil. Ai, meu Deus. Eu fico muito brava. Pois é. Então, aí, teremos aí aumento de pessoas depressivas, porque Plutão e Saturno trazem depressão e suicídio. Plutão, gente, é morte. Então, uma dualidade política entre a esquerda e a direita, forte. Isso aí você entende. Muitos desentendimentos entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Que também você entende, você pode falar. Então, assim, o que vem de bom para o Brasil é que assim, Leda, o planeta vai ser regido por Mercúrio. Mercúrio, a Terra gira assim, Mercúrio gira assim. Mercúrio é o dono da comunicação. Mercúrio é o dono do jornalismo. Mercúrio é o dono das escolas. Mercúrio é o dono do saber. Mercúrio, todas as pessoas, mesmo as mais pacatas, vão estar querendo correr para alguma coisa, mudar a vida. Isso é bom, porque quem tiver desempregado, tem gente desempregada há mais de ano e meio. Tem muita gente. Quem tiver desempregado... Ai... E a economia ainda não ter condições de dar emprego para todo mundo. Aquele cara desempregado, ele vai inventar um comércio de qualquer coisa que ele monte. Porque é o ano do comércio. Comércio de tudo. Principalmente o marketing digital. A gente tem que ir para o digital. A gente tem que ir para o digital. A gente tem que correr. As empresas correrem para o digital. As empresas correrem para tudo que é comunicação digital. Então, assim... Quem está desempregado vai conseguir montar alguma coisa dentro daquele desemprego para ganhar dinheiro. Isso é importante. Porém, as pessoas vão ficar mais ansiosas do que estão. Credo. Lembrar. É mercúrio. É uma coisa assim... Como é que eu vou te dizer? Nós vamos entrar numa lógica irracional. Racionalidade. Nós não vamos ter coração nesse ano. Esse ano a gente entra na razão. Pois é. Pois é. Então, assim... Não vai esperando muita caridade aí, porque não tem. Deixa eu logo já te passar, porque eu estou aqui anotado. Os melhores signos que eu acho legal. Eu nem sei. O milênio... Ah, você é Capricórnio. Então, vamos lá. Agora você vai chorar. Melhores signos do ano. Gêmeos. Câncer. Virgem. E peixes. Anota aí para você falar com a tua filha. O milênio das oito. Gêmeo. Te mando, Leda. Te mando tudo. Gêmeos. Vai estar no topo. Câncer. Virgem. E peixes. Pior e signos. Aí eu chorei muito, hein? Touro. Eu mesma. Escorpião. Capricórnio. É a quarta. Lembrei de você. Capri, touro, escorpião. Touro é você, meu filho. Capri sou eu. Ai, meu Deus. Isso não quer dizer que a gente não tenha que tomar um certo cuidado. Eu vou passar uns banhos que eu acho ideais. A pedra que eu vou te mandar. E o orixá que vai mandar que eu acho importante. Eu falo tudo de uma vez só. Mas dá para entender no contexto, né? Se a gente for olhar. Então, a gente tem que cuidar. Esses signos tem que se cuidar melhor. Para a saúde, principalmente nós, de touro e de escorpião. Problemas de saúde, assim, a gente vai ter muito. Touro, escorpião e capricórnio são os piores? Os que vão ficar piores? Eu, escorpião, capricórnio, touro, escorpião, capricórnio e aquário. Meu filho é aquário, né? Nossa. É, tudo bem. Um deles é gênero e já dá para contravalenciar. Então, a gente vê um Brasil aí cheio de novidades tecnológicas, avanços científicos. Pense você que essa vacina vai ficar por isso mesmo. Variante da variante, bem-vindo vacina. A gente tem que rezar e o governo vai dar dinheiro para a ciência, pelo amor de Deus, que eles vão fazer um monte de coisa maravilhosa ano que vem. Isto é, se o governo der dinheiro, né? Então, deixa eu pegar uma coisa que eu acho interessante. Você acha que não deve ter carnaval nem réveillon? Não, olhando a pandemia, jamais. 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 Os jovens vão levar para a casa do pai deles o vírus. Corre o risco de o Brasil ser um epicentro mundial. É um ano de grande avanço. Oi. Fala, Lita. Esse epicentro mundial, a gente já não foi, meu Deus. Vai voltar esse vírus com força total aí. Você acha certo isso? Não, por mim não teria carnaval nem réveillon com grandes populações na rua. Por mim não teria. Eu votaria contra se tivesse um plebiscito. Mas a gente tem que vir, pelo amor de Deus... Os governantes não são muito responsáveis, né? E o STF passa tudo para os estados. Aí os estados decidem cada uma coisa. Aqui no estado de São Paulo, muitas cidades não vão fazer carnaval. Mas no resto do país, eu não sei. Eu fico muito feliz, Leda. Agora, eu estou olhando para a minha boca que meu batom está tão forte. Nada, seu batom está rosa, está bonito. Aliás, você tem uma boca linda. Eu gosto quando você fala. Você precisa saber como você está bonita, viu? Olha. Ah, meu Deus. Quem dera. Ah, Ledinha. A gente só sai para jantar, mas como, né, Led? Calma, ano que vem. Um ano de grande avanço científico e tecnológico, mas estaremos ainda sob o ciclo de Saturno. Será um ano de cobrança, usando mídias sociais. O que vai ter daquele negócio falso em mídia social, sabe? Esqueci o nome. Problemas de coisa errada em mídia social. Na natureza, poderemos ter regiões serranas do Rio, Rio de Janeiro, Sul e Sul de Minas Gerais, furacões da região dos Estados Unidos, maremotos, terremotos e tsunamis no Oceano Atlântico e Índico, como no Japão, Paquistão e Indonésia. Minas Gerais, você falou, é de chuva? Minas Gerais é. Muita chuva, mas é muito, assim. Na região serrana do Rio e no Sul de Minas Gerais. O negócio de terra, sabe? Aqueles... Terra indo embora. Ai, Leda. E, assim, o meu maior medo mesmo é uma placa tectônica que está brigando nos Estados Unidos. E aquele é o meu medo. Aqui está muito difícil essa placa aí de... Você sabe a confusão que vai dar no mundo com a placa, né? E é nos Estados Unidos. Então, assim, é uma dualidade política só. O Brasil vai sofrer ainda muito com tudo isso. Os poderes vão brigar em si. A gente tem aí a região serrana muito afetada. O governo já teria que estar vendo isso. Sul de Minas afetado. Você imagina Japão com esse tsunami, sabe? Ai, Indonésia, toda aquela coisa. Dá até medo da gente viajar. Pode perguntar o que você quiser, Ledinha. Eu queria saber isso mesmo. Quer dizer, as coisas, as reações climáticas, aí vem a política, aí o povo na rua. Sei lá, eu tenho medo de uma guerra civil, sabe? Eu acho que os nervos estão muito exacerbados. As pessoas estão irritadas, com muito ódio. Deixa eu te explicar que aí você vai cair dura. Existe uma posição de Plutão que é assim. Em 1700 e pouco, quando ele veio e ficou os 23 anos, 22 anos comandando, tivemos todos os tipos de guerras e quedas de governo, inclusive a Revolução Francesa. E isso está chegando agora em 2022. Que vai durar 20 anos, Leda. 20 anos, Leda. Meu Deus. É só você pegar toda a história de 1700 e pouco, 27, e ver o que vai acontecer. É governo caindo, é fórmulas de governo caindo, autoritarismo caindo. E começa agora, em 2022. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.